Olha só, onde é que nós estamos, e aí? Ô, Vitória, tu te molhou? É pra cá, Vitória, aí tem lá. Mergulha, mergulha, Valentim, mergulha. Olha que vai querer pular. Olha lá, mano. Olha quem é que vem correndo lá, olha quem vem correndo lá. Parece um atleta. Um chassiço de grilo. Tá bom aí, Valentim? Melhor. Tá bem bom, né? Já levanta, Vitória, hein? Tomou um caldo, né? O Vitória está vindo também? Vai entrar na água, Vitória? Não. Não vai? Não. Não é pra tomar essa água, tá? Mergulhou? Mas não vai mergulhar, mas vai sentar dentro da água. Tá melhorando a tosse, né, Vitória? E tu? Tu mergulhou, Valentim? Deixa eu ver tu mergulhar. Deixa eu ver. Tu não consegue, né? O Vitória entrou na água. E o Vítor se aventurando lá do outro lado, lá já. Tá bom aí, dona Sabrina? Tá bom. O melhor vai ser é que nós vamos lá pra dentro. Daqui a pouco nós vamos lá pra dentro, lá. Lá dentro, lá daquela setora lá. O que é que tem lá? É água quente, né? Não, papi. Ah, vamos se refrescar aqui um pouquinho, né? E olha lá quem veio lá. Oi! Nadei! Tu nadou? Sim. É mesmo, nada de novo pro pai ver. Tu tem que sempre mexer em alguma coisa, né? Tu não se contenta de deixar as coisas normais. Nadou também? Eu acho que só mergulhou. Mergulhou. Mergulhou, né? Hehehehe. Ó, o menino sabe mergulhar, viu? Obrigado. Ai, por favor. Sim. Eu guiei. Tu mergulhou? Sim. Cadê o Vítor? Eu tenho que estar lá na praia, lá dentro da água. E agora eu tenho que ir pra piscina. Vamos lá pra praia? Não tem areia. Não tem areia. Onde tem? Tem areia? Eu não vim aqui do lado de areia. Não tem areia. Como que tem? Ah, o que que tem pisar na areia, né? Eu não vim pra piscina. Você é mulher de piscina, não é? Eu falei. Se eu fizesse praia, eu ficaria onde? Eu não vim pra piscina. Eu não vim pra piscina. Ah! Ah! Cadê o teu chapéu, hein? Já perdeu, né? Não. Continuou? Vamos mergulhar, Vitório? Vamos mergulhar? Cara, desconfiado dele. Tu mergulhou de novo, Maletinho? Meu Deus do céu. Tem areia lá também, Vicente? Tem a boca. Ah, então a mãe não vai. A mãe não vai. Por quê? Não é? Tem areia? É pra lá que eu quero ir. Tem areia lá também? Meu pai quer ela aqui, que a gente tem criança. Vai! As duas horas abre aqui do tobogã. Que horas? Duas. Algo do tobogã. Os dois? Os dois. Falei que é os dois. Vai, Vigui. Vai, Vigui. Tu mergulhou de novo? Eu não sei onde vai que sobe. Eu não sei onde vai que sobe. Eu vou perguntar pra você. Vai, me mergulha. Nossa senhora. Vamos, vamos. 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 O Vitor vai jogadinho pra brincar. Vamos. Vamos. Daqui a pouco lá pra dentro. Hum. Já vai sair, Vitorio? Sim. Por quê? Vem por aqui, Vitorio. Aí está cheio de mosquito. Olha. 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 Vai lá pra outra piscina. Olha lá. Só a cabecinha dele, ó. Olha lá. Olha lá. Estão se divertindo, né? Vão gastar bastante energia pra hoje de noite vocês irem dormir cedo. Tá? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Você e o seu filho, a gente vai tirar um dúfer e a sua porta dele vai ficar. Sim. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Tá bom. Mas ele dormiu. Mas ele dormiu. Não pode deixar que eles não. Talvez que não durma é o Vitorio, né? A hora que eles irem. Fala Alice. Cadê o Vitorio? Tão lá. Eles vão dormir na hora. Viu como a gente se negocia com as crianças? Tão lá. 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 Valentim, vai lá, faz de novo, vai lá. Peraí, só um vídeo. Tinha que estragar a cara lá, a água, né? Vai! Tu não é uma figura, hein, Valentim? Tu não é uma figura. Deixa eu tirar essa fralda. Tá muito cheia, já, né? A fralda enxou. Tu vai botar outra fralda ou vai deixar sem? Se precisar fazer foco, eu vou chamar a mamãe, tá? Não fez foco. Se quiser fazer, tá? E olha lá onde é que foi o Vitória. Vitória não é da água, mas ele é metido também, ó. Vem pra cá, né? Deixa eu colocar uma bermuda. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui atrás. Não, mas pra ir lá tem... Não, mas pra ir lá tem... Tá, mas pra ir lá tem que botar a bermuda. Tem que botar os shorts. Tu pode ir lá, pode ver se alguém quer lá, viu? Ó, Valentim, vem cá também. Vem cá. Ó, a mãe vai atrás. Lá foi ele. Ó, foi ele. Olha lá onde é que está o Vitória. Olha lá. Tá subindo mais ainda, ó. É que ele quer chegar no tobogã, ó. Olha lá, os outros dois também já estão subindo. Olha lá. Opa! Olha! E vai conseguir. É que está rasgado, eu acho. Ah, deve estar, né? Ó, desistiu, tadinho. Vai lá ajudar ele mesmo. Mas ali ele não cai. É, ele vai ter... Ele vai ter que subir pelo rosto, e descer no rosto pra começar isso. Olha lá. Os outros vão subir lá pelo... Pelo... Vou lá perto, lá, pra filmar. Peraí. Ajuda ele, o strong, ele tem que ir lá. Ele está se achando, ele está se achando. Ele está se achando. Aqui se filma, se caminha. Ah, ali está a passagem aí que está quebrada. Cuidado aí, Valentim. Tem que ser bem pro outro lado. Cuidado, tu pode cair no buraco aí. É bom. É. Ah, não, Valentim. Aqui, ó. Tem que subir ali, ó. No verde. Tem por esse lado aí. Tem que ser por esse lado. Tem por esse lado? Isso, sobe por aí. Sobe, Valentim. Não vai pro esse lado, Vitor, que tem um buraco aí. Vitor, não vai pro esse lado, que tem um buraco. O Vitor te ajuda. Empurra ele, Vitor. Oi, pai. Oi. Ó, vai que nem o Vitor pela lateral, Valentim. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Deixa o Vitor ali, daí tu vai aprender. Vai, Vitor. Ó. Vai. Isso. Isso, vai indo. Isso. Vai, ô veranha. O pai não pode ajudar. O pai não consegue ir aí em cima. Vai no outro, do outro lado. Isso. Sobe, Vitor. Ô, Vitor. Vitor, vem aqui. Se agarra aqui na tela. Desse lado, Vitor. Não adianta tu chorar, o pai. Não vai conseguir ir aí te ajudar. Quer que o Teté vai? Vai, vai lá, vai lá. Vicente, vai lá. O Teté vai aí te ajudar. Espera aí. Isso. Vem pra esse lado aí, Vitor. Pro outro lado de lá. Vai. 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 Ó, vocês conseguiram, né? Hein? Vocês são os Homem-Aranha, né? Eu tô aqui. Não tá lá de arrebentando aqui embaixo. Não tá lá de arrebentando. Gente, tá bom. Tá bom, Teimou. Ei. Isso, Valentim. Isso. Vai no próximo. Vai. Desce pro próximo. Isso. Vai de tobogã. Vai pro próximo. Desce pro azul. É, tá tudo arrebentado da outra parte ali. Tá, Valter. Ó o Homem-Aranha lá. Desce, Vitor. Desce. Desce. É, o Homem-Aranha, né? Vitor, tá se tremendo todo. Senta. Vamos lá pra piscina quentinha. Vamos brincar lá. Daí todo mundo entra na água. Desce. É o Homem-Aranha. Tá muito perigoso. Desce. Aqui, Vitor. Aqui, por baixo, Vitor. Aqui, Valentim. Aqui, ó. Aqui, ó. Desce, Vitor. Desce, Vitor. Pra cá. Senta aí e pula pro pé. A gente tá com medo, Vitor? Não tá, não. Pula, Vitor. Pula. Não, ele não tem medo. É uma pessoa sem medo. Tá lá em cima. Sobe pelo azul aí, Vicente. Sobe por esse aí. E depois sobe pelo verde. Pula aqui, ó. Sobe pelo verde agora. Isso. Ah, vai lá, vai. Vitor, 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 Vitor. Vai lá buscar ele. Ai, meu Deus. Ó, lá o Valentim andando. Desceu. Ó a flauda do Valentim. Olha lá. Chega, tá tremendo. Ó, de medo. Vai lá. Ajuda ele. Ajuda ele, Vicente. Pode soltar, pode soltar. Vitor, Vitor. Ah, é tremendo de frio. Não, de medo, então. Olha aqui, olha aqui a tremedura do calendinho. Vai cober. Não, não, não. Vem. Vem aqui, ó. Vem. Ô, Vitório. Olha, onde é que tu vai? É, é pro outro lado, Vitório. Vem. Vem. Vem cá, vem cá. Não pode andar pelado. E aqui tem esquina. Só daqui. Fica aqui no amarelo. Vem. Vem aqui, Vitória. Desce, Vitória. Desce. Aê. Desce, Vitória. Vamos lá na piscina quentinha. Ó, o Teté tá ajudando o Vitor a descer. Vem. Aí, pai. Vem. É, sobe aí. Aí. Não, pra lá não tem saída, Vitor. Vem. Eu vou sair. Deixa ele sair. Deixa ele vir sozinho, Vicente. Você não vai sair. Vem, Teté. Vem. Vem, Vitória. Vamos, vamos. Valentim, pra cá, pra outra piscina. A gente vem. Oi. Vem. Vem. Vai, vai, de tobogã, vai. Ei. Você tá indo lá pra outra piscina? Eu tô tremendo, olha aqui. Tá, eu já... Eu vou... Vai, pega o Vitória e o Vicente. Vai, então desce tu, Vicente. Desce tu que ele vai lá atrás. É, tensão. Muita tensão. Vamos, Vitória. Vamos lá pra outra piscina. Não, não. Chega de... Olha lá, vamos lá no outro lá. Ó, tá todo mundo indo pra lá. Vamos lá. Desce pelo tobogã. Desce pelo tobogã. Ô, Vicente, espera o Vitório. Espera o Vitório. Leva o Vitório também. Eu vou ali pegar as coisas. Vai, Vitória. Vai. Tem até que tá lá embaixo te esperando. Vai. Vem. Tá, o pai vai pegar as coisas e vai pra lá daí. Tá bom? Aqui, pra cá. Vai lá. Já voltamos aí, pessoal. Já voltamos. Agora nós estamos numa piscina quente. Tem telhado aqui, né? Tá bom aqui dentro, Valentim? Sim. E aí, tá bom? E tu, Vitor? Ei. Tu mergulhou? Sim. Mergulhou? Tu mergulhou, Valentim? Sim. Ah. Eu dei. Mergulhou, né? Eu dei. É. Eu dei. Traz essa pra cá também. Aqui é melhor pra ele. Fica sentado aqui dentro. É. Acabou essa água? Olha só, tá até o pescoço, né? É. A água tá quentinha, né? Tá quente. Tá quente? Ó, o Tietê vem pra cá também, ó. Tá quente essa água, Valentim? Não tá quente? Não tá quente. Não tá quente? O bedroso tá quente. O bedroso, né? Sim. Ei, o bedroso. Até o bedroso veio. Tá bom, Vitória? A água tá quente, né? Não. Ei, do outro lado lá é fundo. Não dá pra ir, Valentim, tá? Do outro lado só com o adulto. Quer dizer, um cara grande, né? Que nem o Tietê. É. 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 Eu também tenho pulseira. Eu também tenho pulseira. Tu não tem pulseira? Ó, o pai tem pulseira, ó. Mamãe também tem pulseira, ó. É só pra gente... É só pra adulto. Ei. E a piscina, tá bom? Essa piscina? Para, Vicente. Para, Vicente. Ô, foi só uma vez que a gente falou dessa vez. Ô, Vitória, hein? Agora sim, tu tá bem, hein? Ô, Vitória. Seu palhacinho, né? Tá bom, Vitória? É. Quer vir no palco do pai também? Vem, vem. Ó, fica aqui no palco do pai. Vem, fica lá. Já se foi. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Até tomar um caldo. Quer dizer, já tomou uns quatro, cinco caldos já, né? Tá bem ajeitado esse teu cabelo, Valentim? Agora. Bota a mão lá, vai. Vai lá e bota a mão. É bem metido, hein, Vitória. É... 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 É muita moleza, né? É muita moleza. Não, não joga água, não é, não é, não é, não é, Vicente, para, viu, agora eles querem jogar, a gente, não, mas não joga neles E aí 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 E aí, ó. Ó, pessoal, meu celular tá com a bateria fraca. Nós vamos filmar até quando der. Bom, quando der. Aí, depois, quando não der mais, aí que terminou o vídeo. E se lembrar de dar o like aí pra nós, pessoal, a gente agradece. Né? Dá o like, né, Vitória? Como é que dá o like? Ali, ó. Olha o Vitor, ó. Como é que dá o like aí, Vitória? Vitor, como é que dá o like? Como é que dá o like? Como é que é o like? Como é que dá o like? Sim, ó, mostra pro Mike. É, não é isso. Ah, sim. A burxa. Ô, Valentim. Ô, Valentim. Gente, isso. Valentim, como é que dá o like? Ah, muito bem. Vicente, Vicente, Vicente. É ruim até pra mim aqui filmando. E aqui, ó. Aqui a sua perrinha fica debaixo da, minha filha. Não, Valentim. É nessa piscina que é pra gente. Não, ela não pode ir lá pra outra. Lá outra é fundo. Tomou água, é? Tomou água? Tomou água? Tomou água? Tomou água. Tomou água? Tomou água? Oi! Vitor! Tá divertido, né? Tá bem divertido! Que nojo! Lava, Valentim! Lava, lava! Lava aqui, ó! Lava, Vitor! Vitor! Vou ir rápido, né? Vamos lá! Eu acho que eu sou dormir bem, né? A não ser o Vitória, né? O Vitória, eu acho que... Apesar que o Vitória sempre dorme bem, né? O problema vai ser... Não tem que fazer um mamar pra ele, né? Pelo menos pra ele ter uma alimentação Pra dar sustento, valor de chiqueira Ah, tu foi lá, Valentim? Ah, vai lá, vai Vai lá de novo, vai Vai lá de novo Vai lá, Valentim Vai lá, tampa a saída da água Tampa a saída da água Vai, vai Vai, Vitor Ó, o Vitor vai Vai, Vitor Vai, Vitor, vai É muito forte, né? Sim Olha Ius, Ius, vai Vai, vai 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 É que é a vida! Morra agora! Morra! Morra! Olha lá o vídeo! Morra! 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 Tá afogando? Não! 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 Deixa eu botar a boca dentro da água, né? Ah! Hahahaha! Hahahaha! Tem barulho, um susto! Hahahaha! 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 Agora aquela bernuda laranja dele lá, eu acho que já faz um século que ele tá com ela, né? Hahahaha! Olha o tempo que Valentim fica de mais água já! Hahahaha! O menino já sabe mergulhar a tempo. Olha! É com você mesmo que eu estou falando. É com você mesmo que eu estou falando. É com você mesmo que eu estou falando. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Eu estava avisado que eu não estou falando. Não tem nada então? Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Você vai estar com os olhos vermelhos. Só pode, né? Olha, olha. 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 Isso. Isso. Isso é o que aconteceu depois, ó. Terminou o parque. Terminou a diversão. E agora vamos para casa, né? Vamos dar tchau para o pessoal. Vamos dar tchau para o pessoal. Dá tchau aí, Vitor. Dá tchau, Valentim. Tchau. Com a vontade, né? Parece que eles estão um pouquinho cansados, né? Você não acha que eles estão cansados? Deixa um comentário aí, se vocês estão cansados ou não. Eu estou no hotel. É. Vamos para o hotel agora, né? Vamos para o hotel. Então tá, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Um abraço. Tchau.